Tudo certo, tudo certo Parece que sim, tudo tranquilo Aparentemente Bora lá então Boa noite Boa noite a todos Boa noite a você que está assistindo Agora ao vivo Bom dia, boa tarde, boa noite Para você que está assistindo A gravação depois Pelo YouTube Hoje novamente mais uma vez Com Dandara Trials of Fear Esse joguinho que é muito louco Já deixa eu puxar meu save aqui Com 2 horas e 50 de gameplay Elevadíssima Devo acrescentar Deserto das lembranças Deixa eu ver como é que eu estou Eu consegui um Um feixe de memórias E o Mísseis do Johnny B aqui Qual que ela é a boa Ah, eu também consegui Um item que faz Ser capaz de usar o roda-roda Então tem isso também Bom O que eu vou fazer agora Bom Eu vou aqui para Minha direita Aqui Espera que eu tenho que me acostumar De novo Com a movimentação Movimentação é Movimentação desse jogo É a mais diferente possível Ah, tem um baú aqui Beleza, baú adquirido Tá Aqui só parece ser uma salona gigante Ah, tem alguma coisa ali no chão Espera aí Um livro em mau estado Com páginas amareladas Está no chão Quando aberto Uma das poucas frases legíveis Salta à vista Sempre disse a todos Sempre disse a todos Que odiava limpar a piscina Mas preciso admitir que Na verdade Me trazia momentos tranquilos De calma E meditação Calma E meditação, cara Aquela verificada básica No áudio Parece que está tudo tranquilo Vou entrar por aqui Só para Para ter certeza Que leva aqui mesmo Sim, leva aqui mesmo Tá Então aqui de novo Eu tenho duas Duas entradas Tem que girar Não tem jeito Dessa vez Dessa vez eu coloquei o chat Embaixo, né Porque antes ele estava ali em cima E quando ele estava ali em cima Ficava um pouco difícil de Um pouco difícil Porque ele Porque Bom Ah, só dinheiro Nossa É, dá que ele não passa Ele ficava na frente dos itens ali Agora ele está ali no cantinho Não fica na frente de nada Ah, aqui eu voltei para onde eu estava antes Bom, por enquanto Parece que é uma boa Vim aqui primeiro Porque eu vim aqui depois Estou vindo aqui agora Só Mas parece que Vim por aqui primeiro É a melhor opção O caminho lá na frente Fica Mais à vontade Ah, tem a parte de baixo também Não posso esquecer Ficelzinho Ae, beleza E aqui E aqui ainda tem um baúzinho Ai Uma coisa importante Ah, um Infusão de sal Recuperar energia Agora tenho três Estou com quanto de energia falando nisso? Ah, estou com bastante ainda Ia ver se eu usava um Mas estou muito cheio já Bom, então eu explorei essa parte Então agora Bom Essa parte aqui também foi explorada É, o que resta agora É ir para baixo Basicamente, né É, agora é para baixo Opa Tem alguma coisa aqui Alguns objetos curiosos foram enterrados no chão Ao tocá-los para inspecionar de perto Eles se desfazem em areia Ah, castelinho de areia Obviamente Dois caminhos Umas caixas Maneiro Por aqui É, por aqui parece que eu preciso da Da caveirinha Da mandinga Nossa, mano Que droga Foi muito bad essa, cara Nossa, foi horrível Eu dei de cara No negócio Acho que eu vou usar Um treco de vida Não, ainda não Se eu tomar mais um dano Aí eu uso Nossa Meu Aqui Nossa Que pesadelo, cara Ia Estou usando Estou usando Nossa Nossa Eu tenho que abrir Quatro alavancas Parece Beleza Cara Esses inimigos são os mais chatos Que tem, cara Na moral Tudo que eu posso fazer É tentar ser o mais preciso Custível Aqui na minha Beleza Cara Cara Esses Fantasminhas de areia São muito chatos Pera Não abriu Opa Caramba Esqueci O mapa aqui é em tempo real Você não pode Você não pode Vacilar Porque senão Você toma dano Enquanto você está Olhando o mapa Tá Só ficou uma Nossa Mano Eu não passo aqui Ah Não Não Droga 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 Nossa Que Que bad Pera Essa daqui Foi a quinta alavanca Nossa Mano Então Isso não está Nada legal Era isso aqui É Então Olha lá Tem cinco alavancas Que esquisito Agora Fiquei curioso Para saber O que a quinta alavanca Fez Corredor do ingênuo Caraca Tem uns espinhos ali Só agora que eu vi É Esse caminho está me levando De volta Para o lugar Que eu já passei Só que É para cá Precisamente falando Só que eu não consegui Pegar esse baú Por motivos Lóveis E aqui Essência do sal Para me recuperar a vida Bom Deixa eu usar uma Aqui né Já que Eu recuperei Basicamente Toda vez que acha uma Você volta Para a sua capacidade máxima Bem bom Tá, beleza Então Aparentemente Essa parte aqui Do deserto Das lembranças Foi Totalmente Explorada Pelo menos A princípio Ainda curioso Para saber Para saber o que Aquela Alavanca Fez Não dá Para ativar Ela de novo Não, não Tá indo muito Tá indo muito Dandara Tem uma espécie De Em assist Para Você Nossa Mano Justo naquele treco Ali Que dá tanto dano Mas como eu estava falando Tem uma espécie De assistente De mira Só que ele fica Meio biruta Quando tem muita coisa Em volta Que dá para Que dá para pular Bom Então Eu fiz o que Tinha que fazer Aqui Begrade Por enquanto Não Então Vou embora Ainda não sei O que foi Aquilo Naquela Alavanca Mas Talvez eu descubra Em algum momento Nossa Mano Tomei de graça Cara Mano Do céu Velho Mano Velho Concentração Tô concentrado Tô concentrado Para onde eu vou Não tem para onde ir Ah Tem para onde ir sim Nossa Mano Isso acabou De ficar muito Mais perigoso Míssel 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 Já sei Ah caramba Eu odeio Essa arma Eu odeio Essa arma Com todas As minhas forças Porque você pode Tomar dano Para ela Tá Deixa eu mudar De volta Para o Míssel Do Johnny Bravo Caraca 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 Estou muito Tenso Nossa Mano Foi direto Para o ataque Ai mano Vacilei Cara Vacilei Demais Vacilei Muito Cara Não estava Preparado E eu tentei Olha que eu estava Concentradíssimo Foi quase Foi quase Nem consegui ler Quem que era aquele Tá Tá Mas agora eu já estou Preparado Para o que vai acontecer Eu fui muito pego De surpresa Agora eu estou Preparado E sem usar Aquele poder Idiota Que me dá dano Eu nem prestei atenção Enquanto o dano Deu Nossa Tomei Dessa vez Eu não vou vacilar Tá Energia Usar esse momento Para recuperar Minhas 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 Forças Aqui Isso Recuperei bem Minhas forças Cara Nossa Recuperei bem Demais Beleza Beleza Nossa Aqui Aqui eu tenho que ser Mais preciso Nos meus movimentos Se não Se não Eu faço isso Quase tomei dano Minha última vida Minha última energia Tá Mas está quase lá Também Droga Dei uma cabeçada No No Breguenite Não 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 Isso é mais preciso Mais preciso Droga Preciso Ser mais preciso Procede Em ser Impreciso Cara Esse boss É maneiro Tô curtindo Em boss Tipo esses Assim Que é meio Bullet hell Eu tento Dar uma Esparçada Sabe Dar uma Expandir Meu campo De visão Nossa Pronto Já comecei Tomando Uma porradinha Chegou Para me ver Apanhando Já vou Começar Com um a menos De vida A próxima Luta Luta Assim Luta 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 Pronto, na hora de dar uma descansada, tirei bastante vida, tirei um terço da vida Eu tenho que ficar atento para os caminhos que chegam mais rápido, do outro lado Nossa, 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 onde é que eu estou? Errei Às vezes não dá para mirar exatamente onde você quer ir, então é meio difícil Recuperar um pouco da minha energia O segredo é ir com tudo, você vai esperar, você perde tempo Eu tenho que ficar atento para mim, então é meio difícil Eu tenho que ficar atento para mim, então é meio difícil Coraçãozinho do mal Tá quase, hein? Na próxima eu mato Na próxima volta eu mato Ai, ai Recuperar um pouco de vida aqui, né? Não custa nada, tô aqui mesmo Nossa, no início eu quase não dá dano É agora Uhul De terceira, cara, de terceira é sempre mais gostoso O que é isso, bicho? Ruínas de um portão entristecido O que é isso, cara? Eu tenho que achar alguma coisa aqui? Ah, aqui tem um baú Opa Aqui não, aqui eu tô voltando Pra onde eu não sei Ah, aqui era onde ficava aquele Aquele semicírculo Ah, tem alguma coisa ali no chão O coração valente Depois de tanto tempo Será mesmo? É sim, e é maravilhoso Sinto a energia da vida pulsando por minhas raízes Fui ferido tão profundamente E tinha medo de sofrer de novo Mas você me lembrou de como a vida pode ser maravilhosa Obrigado E, é claro Por me livrar daquele peso Eu mal podia me abrir do céu Eu mal podia me mexer Você me libertou Sinto minhas raízes formigando ao se espalharem pelo sal Mesmo lá, naquela região escondida De cavernas rubras Onde tudo ficou podre Sabe do lugar que estou falando? Hã? Eu jurava que você já esteve lá As mandíbulas que te Recusavam a entrada Não te machucarão mais Eu abri o caminho Ah, então essas são aquelas bocas que ficavam me mordendo Já posso sentir Há uma pessoa muito querida Sendo mantida naquela escuridão Ou ela está se escondendo Não tenho certeza Ah, eu salvei o coração, cara O coração estava partido E agora não está mais Uhul Ainda bem que eu vim por aqui Olha só, baúzinhos Muitos dinheirinhos É, para a parte de cima eu já fui, né? É, aqui eu já vi já Uma parte de baixo Então eu tenho que ir para o outro lado Ah, essa daqui era as raízes Que ficavam me mordendo É um teletransporte, né? Caraca, mano É um mundo invertido Dan Dandara? Eu É difícil te alcançar Enquanto está Aí O sal Está em toda parte Mas aqui O risco e o perigo Você pode querer lutar Você pode querer Fugir Alimente a coragem Que há dentro de você Escute seu coração É quando nos sentimos fracos Que demonstramos Nossa verdadeira força Você é forte Entrada secreta Entristecida Reinos ocultos Vitória Queimada pela luz do sal Caraca, mano Eu estou tipo No mundo invertido Que sinistro Reinos ocultos Oprimido pelo medo Nossa Tem três caminhos Por aqui Opa Tem uma coisa Brilhando aqui Pelo buraco Na parede É possível enxergar Tentáculos vermelhos Escondidos no escuro Mas a origem deles Não pode ser vista Eles emanam Um cheiro forte E ferroso Por toda a área Tenso, cara Bom, vamos por essa Primeira entrada, então Descanso do segundo domingo Um teste de resiliência Uma habilidade perigosa Aguarda no fim deste caminho Uma que causa Grande sofrimento Mas para quem Somente os realmente fortes Devem tentar Apenas o melhor Prevalecerá Caraca, meu bom Que isso? É, eu acho que eu preciso De mais vida Para passar essa parte Vocês viram que A Dandara foi meio que subindo Enquanto tomava dano Então se eu tiver Coração suficiente Acho que eu consigo Passar por ali Mas agora não, né, cara? Parece que aqui Só tem isso Só Então Bora sair daqui Bom, já vou vir direto Para Esse lado aqui Portões do exílio Portões do exílio Ixi, não sei não Se eu vou conseguir Fazer alguma coisa Aqui nessa parte Isso aqui é inimigo? Ai, ai É inimigo Nossa Mas é muito inimigo Mano Eu tenho que passar Pelo lugar certinho? Parece que sim Caraca Que tenso Ah, filho da mãe Opa, dá para fazer isso Oh, que medo, cara Que medo Isso É, eu não Eu não passo por esses tentáculos, cara Eu cheguei até aqui E não consigo passar Incrível Pronto É, parece Que não vai dar rock Nesse lugar aqui não, hein Pronto 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 O que é isso? É um caminho sem saída Aparentemente Grifurcação irresoluta Caraca, eu estou aprendendo várias palavras difíceis hoje Nossa, o que é isso Uma parede que eu não consigo passar Mais um negócio que eu não consigo ativar O lugar que é aqui Buraco desmoronado Olha, um baú Caraca, finalmente uma coisa boa Só faltava ser um baú do mal Eu não me surpreenderia Bom, aqui tem uma saída Mas Antes de ir nessa saída Eu vou ver o que tem pra cá Aqui nessa direção E eu não consigo vir por aqui Então é aqui mesmo É, eu Eu acho que eu não estou deixando ela pra trás Mas não tenho certeza Caverna estrutural Olha onde eu saí Dentro da cidade E olha que interessante Parece que é um espelho do lado de fora Uma infusãozinha de sal Da hora Capital Da intenção Entrada principal Opa Finalmente um lugar novo Ah, ó Lá vem esses olhos Esses olhos puxados Aqui eu me olhando Ah, tá de brinques Que eu podia ter entrado por aqui o tempo todo Deixa eu vir nesse acampamento Recuperar minhas bugiganga Upgrade? É, upgrade, já posso Bom, vamos de upgrade no coração então Mais um no coração? Mais um na cura Bom, analisemos onde estávamos Bom, eu estava aqui nessa parte Aí eu entrei aqui Aí eu saí aqui E agora eu estou a cá Bom, aqui embaixo eu sei que o bagulho pega fogo Então, por enquanto Aqui não Aqui nesse lugar aqui Então vamos ficar aqui na Na parte roxa mesmo E que parece que vai dar rock Mesmo que tenha vários olhinhos me olhando É Já, já não consigo passar Porque eu não consigo abrir essa porta Que gira Bom, então Vamos ir para onde dá para ir Passagem de Euler Oh, Euler Ai, matemática Ah, caminho de uma mão única Maneiro, maneiro Bom, eu estou nessa saída de baixo Eu quero subir ou eu quero descer? Cecília Solidão Tadinha da Cecília É Não tem muita escolha Além de descer Pelo que parece Tem uma entrada ali na direita também Mas Mais uma porta que eu não consigo passar É incrível Que isso? É um quadro? Ah, filho da mãe Nossa, nossa, nossa Ai, ai Morri Caraca Caí no esquecimento Aquele bicho lá Me esculhambou de legal Nossa Mas ele me deu muito dano, cara Não faz nem sentido Bom Mas agora eu já estou Pronto Nossa, 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 nossa Não Ah-ha Te peguei Bom, agora eu posso olhar o mapa com calma Esse guardião de portão foi meio tenso, cara Principalmente porque o tiro dele passava pela parede, né? Não tem como ser mais injusto que isso Eu não consigo interagir com esse quadro Parece tanto que dá Talvez se eu usar esse poder estranho aqui Esse poder aqui Não sei qual que é desse poder aqui Só sei que ele me machuca Ah, voltei aqui Beco Bom, eu sei que aqui tem vários baúzinhos Vários dinheirinhos Um item diferente Braçadeira do paciente Use energia em pé e paciência O perigo vai passar sem fazer mal Oh, defesa Defender Da hora Da hora O inimigo vai passar sem fazer mal Rua da eliminação Caraca, que rua da hora Ah, é aquilo ali que eu tenho que defender Nossa, mano Defendo muito Agora eu sou praticamente a Mulher Maravilha Mais dinheiro Ah, sala de reciclagem É uma sala de reciclagem Será que tem baú infinito também? Acho que aí é demais, né? Mas vou dar só uma conferida É Sem baú infinito pra mim Talvez se eu morrer Mas acho que aí não vale tanto a pena Bom, beleza E agora? Onde que eu uso esse poder? Onde que eu posso usar esse poder? Bom, em algum lugar eu só vou conseguir usar, né? Porque Eu não ia ganhar ele a troco de nada Acampamento Bom, já dá pra pegar mais um Não vou pegar mais uma vida, né? Porque agora eu sei que eu vou precisar dessas vidas E bora ver se eu consigo passar por aqui agora É que eu já vi É, agora eu consigo ativar o roda-roda, né? É Clorestas primais Limites da sanidade Acho que estou perdendo a sanidade Clorestas primais, tá Bom Agora eu consigo ativar o roda-roda Ah, eu estou indo por baixo agora? Nossa, nossa, nossa É, estava bom demais pra ser verdade, né? Eu consegui passar sem tomar dano Ah, é aqui que eu vou usar O armamento dourado Como é que é? É assim Ah, não preciso usar Ele bloqueia Ai, ai Ah, não Tranquilo Foi de boa É, talvez agora eu precise usar Ou talvez não, né? Na outra sala também não precisava usar Era só Fazer o timing certinho Eu estou aqui, ó Estou nessa parte Esse negócio amarelo aí Parece que é uma treta, hein? Opa, um acampamento Que eu não consigo acessar ainda O ângulo dourado Interessante Essa formação aqui Hum, maneiro Então tem um baú ali E um baú ali Tá certo Bom, e aqui tem Uma planta sinistra É, parece que tem coisa Que só dá pra acessar A partir do A partir desse mundo sombrio Aqui Ao inspecionar Mais de perto Os espinhos exalam Um forte cheiro Ferroso O calor emana deles E permeia o ar É como se eles estivessem vivos Sinistro, irmão Sinistro O louco Um acampamento Dentro desse lugar Aqui Cara, que coisa É essa Bom Acessei o acampamento, né? O ar está denso Com um cheiro Com um cheiro Acre O que é um cheiro Acre? No chão Fezes endurecidas De rastejantes Não há mistério aqui Ah, beleza 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 Uma parede Que eu não consigo passar Talvez Isso daqui Eu tenha que destruir No mundo real Aí vai destruir Nesse mundo também Parece ser o tipo De coisa Que faz sentido Nesse jogo Oh, louco Bicho nervoso Por baixo Da visão dourada Tô tentando Tô tentando conectar aqui os lugares Deixa eu tentar conectar E daí depois eu Volto explorando Ah, tem que destruir as duas Rapidão Beleza Tá, onde é que eu tô? Parece que eu tô aqui Tá, eu tô aqui embaixo E ali em cima Conecta onde eu tava antes Vamos dar só uma olhada Só uma Olhadela Difurcação irresoluta É, aqui mesmo Ixi, mano Tô com medo de vir aqui E depois não conseguir ir embora Não, mas dá pra ir embora Assim Um caminho que desce Ah, e aqui é pra ir embora Beleza Sinistro Esta rocha parece um rosto Ao tocá-la Pensamentos estranhos Brotam repentinamente A dor é insuportável Então o sal não a suportará Olhe para a Belia Olhe para todos eles Nunca mais Nunca Rapaz, mano Isso aqui não parece muito legal, não Eu não vou ter energia Para destruir todos, cara Parece que se eu usar esse peixe aqui Talvez eu consiga É só se eu conseguir mirar, né É, isso daqui É, isso daqui meio que funciona, né Mais ou menos Tá, vou tentar atirar vários desses aqui Para ver se adianta alguma coisa Vou recuperar um pouco da minha energia Tá, qual que eu vou atirar primeiro agora Errei Nossa, mano Errei todos, cara Que fracasso É, eu acho que eu não vou conseguir matar todos esses, mano Não tem como Não ainda, pelo menos São muitas máscaras Tá, então Caminho de volta É, eu acho que eu não vou conseguir matar todos esses, mano Ah, voltei aqui Então, beleza Gruta azarenta É, parece que não adianta matar eles Eles voltam rapidão Pronto Tranquilo Tranquilo Fácil, rápido Ah, esse cara é esquisito, cara Nossa Ele era esquisito mesmo Eu pensei que ele ia avançar para cima de mim Mas ele resolveu soltar uns arrotos Beleza, dinheiro Dinheiro é da hora Tá, aqui tem uma saída Acho que só essa eu consigo acessar, né Na parte de cima também tem uma saída Só que aquela eu não consigo acessar Praça da intenção Praça da intenção Capital da intenção Nossa, onde é que eu tô? Eu invadi a casa dos caras Por aqui não dá Não, eu entrei sem querer E aqui também não dá Caraca Caraca, eu não consigo fazer nada aqui Não dá pra Puxa É, aparentemente não era por aqui Então Que droga Bom, pelo menos os carinhas não estão de volta Preciso sair daqui Então Bom, pra mim sair daqui Só por baixo mesmo Ah, tem uma máscara ali Ah, mas eu não consigo ir pra aquele lado Então nem adianta Consigo? Pera Consigo sim Caraca Tô vacilando aqui Mas eu não consigo ver onde ela tá Tá Bom Deixa eu dar uma olhada Onde é que tá Ela tá bem no canto ali Tá Bom, vou tentar acertar ela Não sei se vai dar certo Pegar os mísseis do Johnny B São mais precisos do que o raio laser Que não ajuda em nada Beleza, resolvido Ah, achei que ia ser alguma coisa legal Era só dinheiro Opa Nem tanto, nem tanto Volta um pouquinho É, parece que Não tem muito mais o que fazer naquela parte Então agora é voltar, né Parece que não é por aqui ainda Eu tenho que descobrir um modo de De ativar aquelas plataformas Que giram É, parece que já tinha que gravar Mãe Não tem muito medo Porque não é com o Constantino Caraca, eu nunca vou conseguir usar essa arma de forma efetiva. Caraca, droga, é muito difícil desviar, eles vêm de todas as direções. Aquela madeira era meio suspeita, achei que tinha alguma coisa. Agora, para eu sair daqui, o negócio não para de girar. Oxi Aê Nossa, que difícil Por que tão difícil? Essas plataformas aí Tão me lascando geral Bom, vamos tentar a sorte Por aqui Parece que vai ser meio treta Mas eu vou tentar a sorte Ai, ai Já come essa poção de vida Já Caraca, cara Que doideira é essa? Eu não consigo nem olhar o mapa Porque se eu parar pra olhar o mapa Eu vou tomar um tirão na boca Nossa, foi muito quase Que eu tomei o tirão Ai, ai Nossa, mano Voltando a bandeira Que eu nem sei onde é Ah, é aqui Tá bom Perdi tudo Meus dinheiros Eu acho que faltou defender, né Puxa vida Se eu tivesse defendido mais Eu já não gostei Ah, mano Eu tentei frear Não deu certo Não deu certo Talvez se eu tivesse atirado Se eu tivesse atirado Talvez tivesse dado Nossa, mano Nossa, nossa, nossa Já vou chegar Ó Bem, cara Eu vou chegar bem Falou O lance vai ser esse, né Fugir Fugir muito É Esse daí funciona diferente do outro Em vez dele vir pra cima Ele foge Falou Eu não estou nem aqui Nossa Consegui desviar por baixo Falou, cara Agora Agora esse daí é o que vem pra cima Nossa Não deu pra desviar Porque Roubadíssimo Nossa Eu abri o mapa, cara Que loucura Por algum motivo Na minha cabeça Eu pensei que ia pausar Tá Cheguei aqui do outro lado Nossa Algum acampamento por aqui Alguma chance Bom, aqui tem Um lugar Que inimigo que é esse, cara? Que bizarro Tá Aqui tem mais um caminho E aqui Uma alavanca pra mim Não Deixa abertinho Eu quero Essa aqui É, essa aqui deu um passo Que tristeza Tá, então deixa assim Por enquanto Acampamento Nice Bloqueio do raciocínio Opa Há um pedaço de papel enfiado entre os tijolos J B Nossos números estão reduzindo Em breve não haverá resistência na capital Perdemos muitos dos nossos ao Eldar Ao esquecimento Aquelas malditas bocas sangrentas Olga Agenor Cecília Dandara Duília Escreva os nomes deles sem parar Pelo menos enquanto puder lembrar Enquanto não esquecermos O sal também não esquecerá Enquanto o sal lembrar Haverá esperança L M É, então parece que é a Lazuli falando pro Johnny B Ai ai Aquela criatura deixou cair um bilhete Solicitação formal Conhecido Soldado 4BXL Posicionado perto da caverna de concreto Boca sangrenta Apareceu Abril Interessa ao sal? Útil? Ponto de encontro? 4XBL Eu apoio Posso ajudar? Eu sou útil Objetivo dourado Um carimbo vermelho Pontua as palavras Tá, eu tenho Isso daqui parece ser dica De alguma coisa Boca sangrenta Boca sangrenta Nossa, não é aqui que eu quero estar Eu não consigo pular daqui pra lá Que tristeza Que tristeza Vou ter que deixar aquele baú Pra mais tarde Caraca, quando eu pensei que esses inimigos não iam mais voltar Ai, ai Vou morrer aqui só pra testar um negócio rapidão Ah, exatamente como eu pensei Falando assim, parece que eu sou algum tipo de gênio, né? Mas, não Aguinha Bom, conseguiu o baú É isso que importa Agora é conseguir meu dinheiro de volta Nossa, mano, mas eu tô conseguindo muito meu dinheiro de volta Ele só muda de direção uma vez? Parece que sim Vou esperar minha vida aqui rapidão Ah, droga Eu tô mudando Eu tô mudando de direção rápido demais Eu tenho que mudar de direção quando o triângulo tá virando Se eu for mudar enquanto ele tá andando Ele não vai mudar Caraca, descobri um segredo Eu pensei que não tinha isso nesse jogo Agora eu tô muito... Agora, agora... Nossa, mano Atingido por um amigo Eu pensei, ué, por que que tem esse espaço aberto aqui? Nem dá pra ir em lugar nenhum Só que era um segredo, mano Nossa, cara Agora eu vou ficar dez vezes mais atento Eu sei que ele tem um olhinho Estrada da linguagem Ah, aquele cara só atira pra frente O que é isso no fundo? Comercial? Um comercial da Seja? Tá, dois caminhos O problema é resolvido Tem como interagir ali? Parece o que tinha Pra voltar rapidão O painel dourado O painel dourado sussurra sobre a escuridão nas mentes dos outros É Como que eu faço pra pegar esse baú? Ah, desse jeito Ah, mais um desse Bom, não vou reclamar Porque agora eu sei que com os mísseis eu posso achar passagens secretas Provavelmente eu já deixei um bilhão delas pra trás O que é isso? É, parece que Ainda não era a hora De vir pra cá, mas Tranquilo, tranquilo Dá pra ver o que tem Nesse quadro também Curva lateral Não Ainda nada por aqui Então Bora voltar Ah é, tem um caminho pra outra direção Ali naquele Voltando pra direita aqui tem outro caminho Agora eu tô paranoico com passagens secretas, meu Puxa viva Caminho do cálculo Opa Esse daqui é pra mim mesmo Nossa, tomei Não tinha nem como não tomar Pronto Menos um Droga, não deu Tomei de graça Tomei de graça Ora, ora Isso é sinal de um novo item Espero que seja o item que eu tô pensando A curva perfeita Explosão de lógica Explosão de lógica Energia viva que move rápido e reflete com precisão geométrica Caraca Isso é da hora É, ele ainda não resolve minha situação com essas plataformas aí Mas Tudo bem Eu acho Opa, voltei sem querer Faz parte Mas agora Pra onde eu vou, então? Parece que voltando lá pra sala da bandeira tem um caminho pra baixo que eu não vi Bom, deixa eu voltar lá, então Vamos lá Tchau, tchau. Ah, que triste. Ele não explode quando rela nos inimigos. Ele só vai explodir quando... Ah, não consigo passar por aqui, droga. É, nossa. Não tinha nem como aí. Aquele ali não tinha nem como evitar. Ah, tá. Pera. É, não. Tô obcecado por passagens secretas agora. Tô querendo achar passagens secretas sem nem saber por onde eu vou normal. Aí é tenso. Tô sem magia. Ah, deixa eu usar meu treco aqui. Ai, ai. Nossa, mano. Não acredito que falhou, meu. Falhou meu tirinho. Acho que eu não carreguei o suficiente. É mais um baú que eu não consigo pegar. Show. Onde é que eu tô? Ah, onde é que eu tô? Onde é aqui? Onde é isso? Nossa, eu usei o negócio sem querer, cara. Que burro. Ah, eu tô aqui. Eu tô aqui na... Desse lado. Tá bom. Nossa, passei. Não tem mais volta. Nossa, caraca, bicho. Nossa, mano. Para de tomar os ataques desse bicho. Faz favor. Morri. Ah, mano. Voltando à bandeira. Ah, é aqui. Até que não é tão longe. Até que não é tão longe. Só aparece longe. Porque eu demorei para vir para cá. Nossa, tomei de graça. Deixa eu mudar minha arma, né? Antes que eu... Que eu me mate. Tá, tá, ó. Deixa eu mudar minha arma. Vai usar por isso. Tipo de graça. É daqui. Tipo de graça. Tipo de graça. Ai, me aflui do filho. Tipo de graça. 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 Ah, é verdade. Eu posso defender também. Eu não preciso ficar tretando com aquele cara. Esqueci um pequeno detalhe que eu posso defender. Pega eu, cara. Pega eu aqui. Nossa, mano. Se não é que ele veio mesmo, fica abusado. Haha! Toma essa, seu bobão. Cara, me dá o poder de virar essas plataformas aí. Faz favor. A única coisa que eu queria era poder virar plataforma. Paulo? Não tem baú em lugar nenhum. Opa, opa. É por aqui mesmo. Se eu não pegar o poder de virar baiano ali... Perço da intenção. É, parece que é agora que eu vou pegar o poder de virar as coisas. Já passou da hora, na verdade. Eu tô vendo essas plataformas faz um milhão de anos. Pedra da intenção. Símbolo do raciocínio lógico e da inteligência. Abre novos ângulos para quem a possui. Púfio. Na loucura real. Pronto. Olha só que belezinha, cara. Nossa, agora esse lugar todo tá pronto pra ser explorado. Em alguns lugares, o sal se move com velocidade extrema, embora de forma bruta. Sob a orientação da intenção, é possível construir sem limites. Mas, apesar da sua força, nunca estarei em sincronia com a capital da intenção. Suas paredes são geladas demais. Talvez essas sejam nossas partes sombrias que devemos explorar. Mas Hélder, cego pelo desejo insaciável, escolheu viver assim para sempre. Cara, agora eu posso rodar, mano. Estou muito feliz e contente. Ah, aqui é onde eu saí antes. Esse deve ser o tal do Hélder, né? Esse carecão aí. É, eu saí bem nessa parte aqui. Bom, então vamos pelo lado de cima, porque pelo lado de cima tem coisas interessantes. Olha, um casamento! Bom, no mundo real, esse lugar aqui é um beco sem saída. E nesse daqui? Nesse daqui, não. É, eu só chutei que tinha uma passagem secreta ali. O que que isso fez? Bom, eu sei que abriu uma passagem secreta desse lado aqui. Onde não tinha antes. Eu acho que tem pequenas dicas nas paredes. Só que eu não estou conseguindo perceber quais são. Nossa, aqui está cheio de portas, cara. Ai, ai. Nossa, eu tentei o mais rápido que eu pude, ainda assim não deu. Agora deu, agora deu. Eu nem sei para onde eu estou indo, mas sei que deu. Aham, agora está presa? Que nem eu fiquei. Ah, não. Ah, sim. É igual olhar para o passado, Dandara. Eu já fui assim, jovem e teimosa. Achava mesmo que ia vencer o Elder. Eu sei que ia gostar. A gente é igual, Dandara. Elder nem era tão forte quando eu tentei. E mesmo assim, a liberdade é só uma ilusão. No fundo, você também sente isso. Não sente? Não sente? Aceite a realidade. Segue pelo caminho mais fácil. Caraca, que tristeza. É, agora eu estou preso aqui, né, cara? Eu tenho que... Estação efêmera. Torre do relógio. Caraca, cara. Que lugar sinistro. A música, pelo menos, é da hora. Mas é aqui que eu vou terminar o episódio de hoje. Caraca, mano. Que loucura, mano. Estou curtindo. Pacas. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Acompanhou até... Todo mundo que assistiu. Você que assistiu a gravação também, valeu. Então é isso. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.